Elisa Chauffeur, aporte-me ao restaurante. Quá? Bem-vindo ao Universo Incrível com Elisa, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e se tem uma coisa que eu não suporto mais é ouvir vocês errarem entre as palavras amener, emmener, aporter, emporter, então hoje vocês vão desvendar esses mistérios. É certo que em português a gente só tem uma palavra para dizer tudo isso, que é a palavra levar. Eu falo, eu vou levar meus filhos para a escola, eu vou levar meu gato no veterinário, eu vou levar, é para levar ou é para comer aqui? Eu vou levar a comida, a gente sempre fala levar, mas em francês a gente faz diferença. E hoje eu vou explicar para vocês o que que significa cada um. Então vamos começar por amener. O primeiro verbo, o primeiro verbo, o verbo amener, que eu usaria, por exemplo, para dizer Eu uso o verbo amener quando eu vou levar algo e essa coisa ou essa pessoa vão ficar lá onde eu estou levando. Por exemplo, quando eu levo meu filho para a escola, ele fica na escola e eu vou embora. Então aqui é o verbo amener. Já o verbo amener é diferente. Vamos lá. O verbo amener, você leva a coisa ou a pessoa e você fica lá com a coisa ou a pessoa para trazer de volta depois. Então, por exemplo, eu falo, eu vou amener meu chá cheiro veterinário porque vou ficar com o meu gato lá no veterinário. Entendido? Então a gente já tem os nossos dois primeiros exemplos. Eu vou amener meus filhos para a escola, eu vou amener meu chá cheiro veterinário. Quando que eu uso o emporter e a porter? Aporter é o verbo que a gente usa quando a gente faz a ênfase no lugar de chegada. Eu vou aportar um cadeau. Quando eu faço um aniversário, eu vou aportar um cadeau. Você vê que eu já porto algo? Então a minha ênfase é no lugar de chegada. Quando a minha ênfase é no lugar de partida, as coisas mudam um pouco. No lugar de partida é a frase que a gente encontra nos restaurantes. Sur place ou a emporter? A emporter faz, portanto, a ênfase no lugar de onde a gente está saindo. A gente está saindo daqui. Eu vou levar todas as coisas comigo quando eu for embora para viajar. Eu espero que vocês agora tenham entendido a diferença entre amener, emmener, aporter e emporter. E é claro que chegou a grande hora de você colocar isso em prática aqui nos comentários. E eu vou fazer esse vídeo especialmente para alguém que doit emporter e aporter plein de coisas partout. Tassi, eu te dedico a essa vídeo. Eu espero que tu pourras fazer um bom uso de essa vídeo e que tu pourras partir em voyage bientôt. Muito obrigado e à la próxima! Tchau, 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 tchau!